Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Tô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Balançou! Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Sentar Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Sentar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Sentar Toma, 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 toma Sentar Ela pede pro cria, tapa na raba na hora que ela quer Ela pede pro cria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Na raba Exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Por não queria demonstrar noção Já que estava liso pra observar Entender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar amor Sem perder a razão E pra quem tem um pensamento forte O possível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem E disso os loucos sabem E só os loucos sabem E o japonzinho É você na cachoeira, meu irmão? Sim, ó Deixa eu lembrar o júlio, ó É você? Você, você, ó Toda possibilidade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo segue nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda Quero morar na sua rua Você, deixou saudade Você, deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você, deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu tava lá também O homem está em paz Não quer guerra com ninguém Deposito da cachoeira O bravo dos paledão Ramarubitê Deposito, deposito, deposito Yeah Faz o Hulk Hulk Sentando de quatro Faz o Hulk Hulk Sentando de quatro Ica, 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 ica Kevin, o Gris, manda pra aula Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk Hulk Sentando de quatro Bem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk Hulk Sentando de quatro Bem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk Hulk Sentando de quatro Bem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk Hulk Sentando de quatro Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Oh, eu sou eu Ah, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Resenha e balada Mas a boca não dá mais liga Com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira a onda Com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três, fadas e venta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três, fadas e venta Ai, se eu achasse um beijo bem parecido Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Resenha e balada Mas a boca não dá mais liga Com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira a onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três, fadas e venta Você não acha um beijo desse nunca Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três, fadas e venta Alô, Arnaldo, CD Sandras da Lourdes Bota pra tocar aí, vai Olha só Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole, eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole, eu me afoguei Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole, eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole, eu me afoguei Vai que beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole, eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês Era pra ser um gole, eu me afoguei Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os muitos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete Na minha cara Só tem uma hora de calmar sua E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorrisinho chorando Cê vem aqui, vem acostuma errado Cala meus pedaços pra ganhar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra esse eu gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorrisinho chorando Cê vem aqui, vem acostuma errado Cala meus pedaços pra ganhar de novo Eu preciso aprender Na hora de calmar sua Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorrisinho chorando Cê vem aqui, vem acostuma errado Cala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra esse eu gostoso Cala meus pedaços pra ganhar de novo Em nome da Pousada, Capricho E Aspir Menezes Vocês, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro do errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado e sem as saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Tomara que saia dentro do errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado e sinta saudades aqui do meu quarto Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca é um mel, deixa eu me lambuzar de novo E na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Esse copo moreno aí, derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copo moreno aí, derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós apaixonam e sofre As que prestam a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós apaixonam e sofre E na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos E na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copo moreno aí, derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós apaixonam e sofre As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixonam e sofre Essa é mais um do meu repertório novo Bora divaga o marredo Sabe quando o agente termina o relacionamento E senti o malívio, já passou por isso Sabe quando a gente dentro do louco da cidade sai moendo Até já fiz isso, mas já tô fazendo E eu já morrei pra dois milhas de dani Faz nada pra ganhar saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só achar bom o compadível Oi balde, desculpa a caralho E falva de saudade Eu te chudei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta do amor Foi falta de maturidade Oi balde, desculpa a caralho E falva de saudade Eu te chudei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta do amor Foi falta de maturidade Meu amigo Adriano, distribuidor da Suíça Eu já borrei pra nós, filar a cidade Mas já não paga minha saudade Eu tento mais, não vai, só alguém do nível Só acho muito compatível Oi, malde, desculpa a cara de mal, mas deu saudade Eu te chudei pra dar, raiva tava no auge Eu fui o trouxa, a gente sabe Que nunca foi fato de amor, foi só falta de madridar Oi, malde, desculpa a cara de mal, mas deu saudade Eu te chudei pra dar, raiva tava no auge Eu fui o trouxa, a gente sabe Que nunca foi fato de amor, foi só falta de madridar Ei, shopping caia, campina grande Alô, meu amigo Tacho Alô, Bruno adulto Alô, meu bicho estourado Serra e saia rodada, toalizando Ensaiando, puça joga Get it up, get it up, get it up, get it up boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar, nem chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entrada, um coração quebrado, fumando da forte Várias muda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nem uma faz como tu faz Te apresento essa lenin com cara de malvada Descendo do ue com as cunhada Fumo um vape com gosto de hoje a mãe arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me confundei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela vem, mó bundão Essa tu tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelado Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer um esqueroz Essa tu já tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelado Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode, depois for no balão Fico com tesão, no brilho do colão Nem pensa em romance, ela só quer tá bom Já apresenta essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fuma um verde com gosto de hoje a mãe arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me confirmei que eu não vou segurar na mão Mas tudo bem, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem bobo não Essa bicha tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelado Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer um esqueroz Essa bicha tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelado Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Essa bebê cara foda, ela me deu nó A lâmica das praias O embaixador falando de amor, bebê Ai! 6 de junho tem boteco Fortaleza E aí, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Mais uma do DJ Ives Respeito embaixador Ô bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo, ó Vem comigo, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebeu A cara é o Ibeguês Só porque tu queria, bebeu Valeu! Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no treino e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Me enlouqueceu e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos não preenchem os espaços Eu nem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Você vem aí e eu amando você Não vai demorar, senta aqui E olha no meu olho sem chorar É que eu já vivi Tô desde as seis no rosto Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fechou o olheiro, dentro do carro eu lembro Apaixonada, rindo do que eu lhe falava Você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui mágico, que eu fui foda, tem amor Nem sim, pega seu jeito Enfia um dentro do outro Que não vai dar na metade da metade de mim Posso dizer Que eu fui mágico, que eu fui foda, tem amor Nem sim, pega seu jeito Enfia um dentro do outro Que não vai dar na metade da metade de mim O nome dele é Anderson, o patrão E esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Eu fecho o olho e lembro, dentro do carro eu vendo Apaixonada, rindo do que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que E eu posso dizer, que eu fui mágico, eu fui foda de amor Sim, pega seus dedinhos, infira um dentro do outro Que não vai dar na me parte da metade de mim Posso dizer, que eu fui mágico, eu fui foda de amor Sim, pega seus dedinhos, infira um dentro do outro Que não vai dar na me parte da metade, posso dizer Traga seu dedo e enfia um dentro do outro Metade da metade Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir com essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a própria aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando ou não Bora, velho, cd Alô, bugi no cavalo Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Nenhuma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me masturrar Já tenho meu perdão Só quero que você seja feliz E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim O embaixador falando de amor Sucesso no parceiro Gustavo Mioto Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Nenhuma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Não vou sem mim No tempo Terezinha, na 29 de setembro Vai parar, bebê Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você fica triste Que seja por um dia E não o ano inteiro Que você descubra Que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo Que você tenha quem amar E quando eu estiver bem cansada Olha que ainda Existe amor pra recomeçar Outra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que um você possa confiar E que tenha até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste Existe amor pra recomeçar Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Existe amor pra recomeçar Desejo que você ganhe dinheiro Olha que ainda Olha que ainda Existe amor pra recomeçar Olha que ainda Existe amor pra recomeçar Eu só quero que eu mereço Que pra todo fim exista um reconheço Se inscreva no canal Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos vales, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho E margonava a paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos vales, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe apagar seu calor Não me deixe sozinho Falta de carinho E margonava a paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração A fogueira do meu coração Na namurada Na namurada Na namurada Na namurada Na namurada Ultimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade, é sempre natural Bate dentro do peito, fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu e me hipnotizou Eu me apaixonei, minha cabeça virou Eu sigo a minha vida, numa visão sem graça Eu sigo te amando e todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quando o amor invade, é sempre natural Bate dentro do peito, fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu e me hipnotizou Eu me apaixonei, minha cabeça virou Eu sigo a minha vida, numa visão sem graça E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe E você me seduziu e hipnotizou E a cabeça virou E a cabeça virou Eu sigo a minha vida, numa visão sem graça E todo mundo sabe 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 Nananana 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 O mundo sabe Obrigado Muito obrigado gente Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar, o que ficou Mas quando eu penso em alguém, eu só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está Nem desistir, nem pensar agora, tanto faz Estamos indo de volta pra casa Não precisa mudar Eu vou me adaptar ao seu jeito, aos seus costumes, seus defeitos Aos seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar Eu vou querer fazer o seu jogo E fazer tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final, fica tudo bem A gente se ajeita, numa cama pequena Te faço um poema, te olha em cima e diz o que Então você adormece Então você adormece O meu coração inobrece A gente sempre se esquece De tudo o que passou E então você adormece O meu coração inobrece A gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Meia noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Diz Um abajur cor de carne E um lençol azul Olha a cortina de seda E o seu corpo no Joga em cima e diz Menina, veneno, o mundo é pequeno demais Pra nós dois E toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer O principal fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até o anoitecer Só você de novo Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite o meu quarto vem me entorpecer Vai, me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Se você quiser eu vou te dar um amor Desses de cinema Não vai te faltar carinho plano assunto ao longo do dia Se você quiser eu vou te dar um amor Se você quiser eu largo tudo vou pro mundo com você Meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida Meu bem Aonde o vento é brisa E o saltaro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Joga tudo em suiro e cantar E ai, 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 ai Ai, chama, filho Olha aqui Ai, 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 ai Ê, 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 ê